Então eu agora preciso de imagens com movimento E eu da revista eu vou para o filme Começo com um filme erótico Um filme que passa na televisão Que só insinua E aí você assiste, você assistiu aquele? Agora o seu inconsciente quer algo mais Você já quer um que aparece a pessoa despida E depois já quer um que a pessoa esteja completamente nua E aí já parte para as relações Já parte para as aberrações Acontece aquilo que o padre falava ontem aqui De casais que o marido tem que alugar vídeo pornô Porque senão ele não consegue fazer nada Porque a sexualidade dele está tão reduzida Tão prostituída Tão pornografizada Que agora a cabeça dele só funciona A partir de um estímulo externo E a esposa dele aqui não passa de um depósito Dos seus devaneios Porque ele não tem mais o respeito pela pessoa É uma coisa Ele agora coisificou essa pessoa Ele coisificado A concupiscência da carne A concupiscência do olhar A soberba E a pessoa vai se achando tal Ela vai se envolvendo E aí o que acontece? A imagem não satisfaz mais Porque o meu banco de memória O meu banco de lembrança A saudade da imagem A saudade da cena não me satisfaz Então a pessoa agora vai querer reproduzir E como para o inconsciente Não tem diferença nenhuma Em ver uma cena Em assistir uma cena real Ou uma cena virtual Ou uma cena virtual Numa televisão E em fazer Começa essas aberrações Que nós estamos vendo Na pornografia Tomando conta das pessoas De troca de casais De troca de sexo De homem com homem De mulher com mulher E essas coisas todas Que infelizmente O mundo cada vez mais Está tornando isso explícito E começa a pornografizar Já uma criança Veja Tchau 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 Tchau